Interessante, o tempo todo na minha pesquisa eu sempre achei que estava muito sozinho. Seguramente é o professor Fonte Miranda e agora eu vejo que não. Eu queria ser professor pela oportunidade de estar aqui, eu mudei para o trabalho sempre de uma hora. Na verdade eu estava preocupado com outras coisas, mas aí eu soube e consegui mandar para ele. E eu queria dizer uma desculpa para todo mundo. É porque houve uma transição de orientação. Então, o meu irmão que eu ainda estou sendo orientado com o professor João Maurício, o mesmo tempo que eu estou sendo orientado com o professor Tom Fátio Castro. E aí meu texto passa a ser impregnado por uma mania que ele tem e que eu adquirir assim e não consigo bloquear, que é usar aspas, por causa das metáforas. Como eu estou lendo muito sobre isso também agora, meu texto agora está impregnado de metáforas e eu não vou ler aspiando, eu não vou ler aspas, enfim, não vou, porque senão o texto não é livre. Dado esses avisos, o título desse trabalho é A Passe Oculta do Cientificismo Espiritualista, Ponte de Miranda e o Efeito da Opacidade, ou o Observador como Manipulador dos Lentes Futurais. Eu vou fazer uma inversão, também não vou falar sobre metodologia, é claro, é um ator pra gente disso. Então, isso vai aparecer no final, eu saia observando várias coisas que eu achei que faltavam e seria mais interessante colocar também. Mas, esse instrumental eu vou colocar logo pra vocês e no que eu todo mundo trabalha. Por exemplo, o professor João Maurício. O operador de metáforas, o observador, é uma figura cultural que surge na sociedade complexa atual, pois é uma reação flagrante ao alto grau de fluidez, da diluição do seu entorno social e da fragmentação que caracterizam nossos tempos. Assim, o sujeito observador, pós-moderno, convive em torno de constantes propostas e provocações. Certos valores, como a subversão, serão de grande valer para a exposição aqui colocada. A noção do operador é também uma metáfora. E aí surge a pergunta, o que é uma metáfora, então, já que isso vai permear todo o trabalho? Metáfora, esse trabalho, ela vai ser concebida como uma capacidade humana de deslocamento de significados, de eixos pré-estabelecidos em construções culturais anteriores. A metáfora, ela é, então, a própria novidade. Os sentidos estabelecidos são meras construções metafóricas que foram engessadas. O que é a energia dinâmica morre, sendo fixado numa história vencedora, através de símbolos cujo conjunto forma, em primeira análise, o fenômeno da tradição. O operador de metáforas é também um hábil manipulador de lentes. E aqui eu vou me utilizar, então, metáfora, como vocês podem perceber. É a qualificação da lente, opaca, cristalina, côncava ou convexa, que modifica o modo de ação social do sujeito. Tudo a partir de uma perspectiva metafórica, que reconstrói o mundo a partir de esquemas de imagens. Pelo jogo de lentes, é possível ao homem construir diversas combinações para observar a sociedade com ilimitadas possibilidades, pois as lentes também são alteráveis, já que elas são produtos de cultura. Temos, então, o ato social. Age como uma unidade operante dentro de um todo organizacional, com independência, mas dentro de margens de um escrito pretérito, cujas linhas mestras foram demarcadas pela construção cultural da geração anterior. Geração que projeta-se ao cabo do simbólico sobre o mundo em que atua a geração do outro. Sobre que pressupostos ginozológicos esse ensaio pretende construir suas conclusões? Quando falar em determinismo, em possibilidade, em conjugação do sujeito-objeto, que é uma expressão do próprio Pontes de Miranda, a visão da metáfora poderia dar a entender que não existiriam limites, que a ação desse sujeito é descontrolada. Não é nesse sentido aqui proposto. Existem limites dúplices na relação final de lógica. Na verdade, um limite dúplice. De um lado, se impõe o objeto, do outro, o sujeito. É a opinião do próprio Pontes de Miranda, que, em parte, eu endosso, por toda a minha ignorância de quinto período de criatório, que é o herdeiro do Pontes de Miranda, e, eu concluo, ele é herdeiro brasileiro do postulismo lógico do símbolo de Viena, cuja obra é caso exemplificativo desta apresentação, demonstrando a forma da conjugação dessas lentes, e seu efeito mais perverso, que é a opacidade. A opacidade é a adjetivação do subjetivo lente, aqui como um instrumental metafórico, que ilustra a maneira como os sujeitos observadores constroem suas questões ao observar a história das ideias. O fenômeno da opacidade pode se especializar em cinco formatos diferentes, que levam em conta a interferência dos sujeitos na apreciação do objeto. Sua subdivisão quíntupla também é artificiosa. Assim, nós temos mitificação, depreciação, subalternidade, descontextualização e escamoteamento. Ao analisar os cinco pontos de Miranda na história das ideias nas júrias internacionais, eu vou me concentrar em duas delas, que foi da forma como eu construí essa grande metáfora desse trabalho, na mitificação e escamoteamento. A mitificação faz referência ao efeito da opatade que constrói em torno do objeto observado um relato laudatório, mistificando e, ao mesmo tempo, tornando inacessíveis as ideias do pensador. A metáfora das lentes aqui compreende uma lente opaca em sua periferia que direciona uma quantidade enorme de luz concentrada. A mitificação é uma opacidade candente. Pode parecer para adotar mais? O escamoteamento é a especialização de efeito mais nefasto. O escamoteamento é a efeito que está em qualquer observação opaca do mundo, pressupõe o mero uso de leites opacas desbarnecidas de luz adequada. Essa especialização retira da cultura média as ideias de determinado autor ou período histórico, sem que isso cause estranheza. De componente psicológico, o escamoteamento funciona como a capa do mágico, que faz desaparecer, sem apresentar para o auditório, explicação procedente, reconstituível passo a passo. Aquilo que muita gente chama de ciência. Toda especialização pode ser conjugada com outra. O caso que apresenta o que ilustra isso. Assim, tal qual lentes físicas, as lentes culturais do observador podem ser somadas umas com as outras, gerando novos efeitos, ampliando o potencial cristalizador de determinada observação. Em pesquisa realizada em 2001 e 2012, que eu continuo ainda, na verdade, mas esse é o período em que foi a limitação da bolsa da transferência, eu utilizei esse conceito instrumental da opacidade para analisar a obra de Plante Miranda. As conclusões de que o trabalho chegava naquela época demonstravam um verdadeiro abismo entre aquilo que era dito sobre Plante de Miranda e o que estava efetivamente escrito em suas obras. A iniciar pela classificação filosófica do jurista, consolidada como pose crítica lógico, como eu falei anteriormente, de forma muito direta até, e nominalista crítico, posteriormente. Sendo herdeiro do pensamento do círculo de Viena, Plante excedeu as expectativas e modos de pensar o mundo daquele grupo filosófico. Assim também quanto ao nominalismo crítico. A teoria do conhecimento que Pontes aborda em seu ensaio, e eu deixei essa palavra em negrito e agora eu dou a dica, como está escrito aqui, o problema fundamental do conhecimento, ela não pode ser entendida como uma adesão ao nominalismo, ainda que crítico, e eu brinco muito para o seu papado por causa disso. Existe uma confusão, especialmente no que envolve a equação objetiva, que eu não vou explicar agora, porque o livro é inteiro só sobre isso, entre o modelo científico, explicativo, logístico, essa palavra é importante, que Plante de Miranda propõe para rastrear o conhecimento e a ideia de que os universais são simplesmente nomes, sem correspondência no mundo real. O nominalismo não admite a existência do universal, nem no mundo da experiência, nem no pensamento. Ele é mera quatro espossos. Pontes pensa que o jeto e não universal, e use o novo nome, é uma retórica estratégica do autor, e ele coloca isso abertamente, não sendo que é uma retórica estratégica, mas que existe a necessidade de mudar o nome, não falar mais de universal, de essência, de substância, nenhuma dessas palavras serve mais. Então ele vai usar jeto. Seria a unidade que compõe toda a filosofia científica pontiana. Enfim, esse jeto é extraído de uma operação, que relaciona os dois aspectos. Ele não é realista, ele não é conceptualista. A operação de extração, a operação mental, necessariamente, perpassa pelos dois polos, objeto e sujeito. Afastar um, cai por terra toda a construção pontiana para o conhecimento. Livros e livros, e eu li bastante, sobre o histórico das ideias filosóficas jurídicas nacionais, compartilham o mesmo padrão, que nem uma espécie de pensamento da época, restrito a algumas décadas do século XX no Brasil, e que podem ser destacados historicamente como unidade, assim, da década de 20 até a década de 70, é que o ponto é uma figura muito controversa, a obra dele é um peso para quem vai estudar. Então, você encara o que vai ter que estudar sobre o ponto, você diz que é impossível chegar a uma conclusão. Não tem como chegar a uma conclusão sobre o ponto de vida, não ser parcial. E, apesar desse tempo todo, 50 anos aí, ele morre em 79, se não me engano, o relato sobre o ponto ficou coerido. A sugestão proposta naquela pesquisa foi uma nova categoria chamada cientificismo espiritualista, que dá título ao trabalho. E ela atendia as conclusões pragmáticas e de uma retórica auto-referente. O cientificismo espiritualista, eu só quero dizer o apego aos métodos, da relatividade do conhecimento científico, que contribuem muito nas exatas, da visão positiva do mundo, isso que o Fernando falou aqui, dessa orientação para uma sociedade melhor, e a relação complexa com os sujeitos, dentro da operação do conhecimento. O cientificismo espiritualista mistura a ação da ciência com uma gestão otimista da sociedade. Sua maior função é gerar modelos que traduzam o real e sejam capazes de operar logisticamente a sociedade para alcançar o maior grau do resultado possível. A teoria potente é o nosso sistema. Aqui eu fiz um parênteses, e dessa vez a briga com o professor João Maurício, que eu não concordo que potes cometa a impostura intelectual, no sentido que Allan Sokal coloca. Allan Sokal, as pessoas não sabem, mas é um dos tipos que a gente estuda no grupo para desconfiar do que está sendo dito, para ter uma atitude retórica mais ou menos... Mas eu não digo não o que ele é aplicado, porque eu digo que dizem que ele é. Eu não. A cara é você, eu não estou esquecendo disso. Enfim, alguns motivos podem ser elencados. Um, de mera datação. O que Sokal analisa é o movimento do pós-modernismo, que começa arbitrariamente, eu vou dizer, de 1950, mas é até um pouquinho depois. E que potente, até o que eu vejo, não estava inserido nisso. E mesmo depois, potente nunca retornou muito com esse pessoal. O segundo é que potente ressalva sempre a transposição dos conceitos que ele faz das ciências exatas, das ciências biológicas. E é engraçado, eu acho que o sistema de ciência positiva do direito, por ser um livro de quatro tomas e mais de 1.700 páginas, cansou muita gente na leitura. E muita gente ficou pelo meio do caminho. Quando nos últimos tomos é que ele vai insistir, de que tomam bem cuidado, porque o que eu estou dizendo aqui é uma transposição, não é perfeito. E, por último, existe a justificativa da própria filosofia pontiana, aquele fato de um pressuposto cartesiano de que o conhecimento é uno. E, por isso, ele pode manipular de uma coisa para outra, porque tudo também transforma do mesmo conjunto. Ainda que, e ele gosta muito de dizer isso, uma divisão didática e logística do saber que separa as ciências. A ontologia pontiana, então, é uma ontologia provisória, atenta aos limites da ciência. Ontologia com aspas, difere fundamentalmente de ontologia sem aspas. Conceitualmente diferentes aqui, a primeira está presa ao princípio da relatividade, presa à ideia de ciência, a única defensável por mim, de ciência como uma postura para conhecer, e que muito se aproxima da postura da retórica analítica do professor Adel D'Arc. Ao ponto de reastar a pergunta estratégica que levou à conclusão na pesquisa. Cabe ainda usar o termo ontologia quando encontra todo o acervo histórico que ele carrega? A teoria dos géridos serve enormemente a esquemas explicativos de superação metodológica das ciências e de explicação do próprio mundo. Vale evitar que o problema fundamental é um ensaio sobre a ciência, mas não estaria dentro de uma prática da ciência. É com uma base teórica, um pressuposto, um ponto de partida. Não é despropositado, nesse sentido, que quando Miguel Reale recebeu Ponte Mirada na Academia Brasileira de Letras, ele tinha dado o título do discurso dele de Ponte Mirada, um metafísico que se ignora. Eu percebo Ponte Mirada no meio termo difuso na dicotomia da retórica, que é o ser cognitivamente pobre, que só tem a linguagem como a única forma de existir no mundo, e a ontologia, que é esse ser cognitivamente rico, que já foi falado aqui, é capaz de achar um constrangimento absoluto sobre objetos, e a linguagem é só a Ponte que vai chegar àquilo ali. O conhecimento científico para ele, para Ponte, é uma tentativa provável e retificável de conhecer. Não se encontrou correto ou justo a partir da filosofia pontiana, só tendências de justiça e correção. Falar de ciência do ser, se referindo ao direito, quando ele fala isso, ele emprega especificamente as palavras. Assim, ciência não é certeza e a ontologia é frágil. E melhor seria o termo que me engana a lei Lusa, e eles estão muito próximos nesse sentido, que é a ontognoseologia. Nesse sentido, a opostagem funciona como diferencial na observação, quando falamos de história das ideias. Ponte sempre foi conhecido pelo projeto de construção de uma ciência brasileira, mas especificamente de uma ciência do direito brasileira. Essa catadura científica e a expressão é de Antônio Coarim, atribuída com razão ao jurista laguano, perfez o fenômeno tratado na exposição dessas ideias. Assim como na sociologia, a opacidade opera um efeito de inclusão sobre exclusão. Em relação cíclica, a obra de Ponte de Miranda recebe o filtro da opacidade que a qualifica como genial, científica, ontológica. É justamente através da mitificação, efeito de especialização da observação, que a opacidade se constituiu e cristalizou, excluindo a verdadeira e objetiva apreciação do que escreveu Ponte de Miranda. As consequências são e foram as mais nefastas. Pelo fenômeno da opacidade, diversos enganos acerca do pensamento que não tem se deram, impedindo e impedem até hoje a visão equilibrada que reconhecesse as limitações, mas que percebesse o verdadeiro pensamento do jurista. O caso Ponteano permite demonstrar como as especializações das lentes alpacas podem se conjugar, além da mitificação, o escamoteamento. conjugada ao efeito mitificador, além do escamoteamento alcança o efeito máximo de cristalização, ao extrair e estabilizar sentidos com baixo grau de cientificidade. Aqui eu dou mais uma vida de uma aspas. Quando falamos da obra de Ponte de Miranda. Em outros trabalhos que ainda estão sendo produzidos, eu pretendo demonstrar como o pensamento Ponteano é mais complexo e vanguardista do que os relatos de sua obra fazem parecer. Estava conclusando, não funciona a partir da genialidade e a todo momento eu vou tentar rechaçar isso. Depois também a pesquisa de Ponte de Miranda eu fui atraído pela retórica do autor. O Adel Dato freou isso. Tipo, suspeite mais. Não caia tanto na lábia dele porque ele tem uma lábia muito boa. Ele vai iludindo a palavra errada. Ele vai conquistando você. Isso é dozinho, não é? Ele é muito árduo. Enfim, por um exemplo, Introdução à Sociologia Geral que é outro livro de Ponte de Miranda, ele constrói uma teoria de sistemas sociais baseados em um código binário. semelhante a alguém que a gente conhece aqui e estuda a outra propriedade do direito. Isso foi em 1920, 1926. Luhmann sequer era nascido, assim como Maturana. Mas os juristas falam sobre isso. A Sociologia Brasileira também não. No exterior, o Ponte de Miranda é considerado, junto com o Silberto Freire, um dos paulifadras da Sociologia Brasileira. Mas isso não é colocado porque ele é um ator que não transpôs o limite do direito para outras ciências, no caso, Sociologia. E aqui, no direito, ele não é estudado verticalmente. Até porque se justifica só uma das obras dele, o Tratadão, o Direito Privado, tem 60 tombos. Então, você passa anos e não vai entender nada. O escamoteamento também cobriu o aspecto político, didático e prescritivo da obra pontiana, que a todo momento insiste na possibilidade de, a partir da adoção daquelas ideias, construir um futuro melhor para o homem. As lentes opacas são uma estratégia refinada de observação, mas não podem escapar de um denominador comum. elas tratam sempre com maior eficiência, quanto maior o desconhecimento da obra sobre a qual seus efeitos ensinam. Toda a estratégia de observação com lentes opacas e suas especializações gera um efeito refrigente, cujo ápice máximo é o que eu falei, a cristalização. O professor Adelard trataria a cristalização como um relato vencedor. Nesse sentido, o esforço metafórico morre ao dar origem a uma catacrese, figura de linguagem que representa o fim ou diminuição acentuada do poder metafórico e consolidação de um sentido para a determinada expressão. A catacrese não mais desloca espaços de significação socialmente construídos, ela é um espaço duro e mobilizado pela aceitação do uso. A comparação aqui feita é com um catalisador que potencializa determinada reação, mas se desfaz ao realizar esse trabalho. A metáfora do observador que opera com lentes é um catalisador que realiza uma utilização retórica da observação, ainda que não seja objetiva da história das ideias jurídicas nacionais, mas que ao realizar esse trabalho perde seu poder metafórico e está realizando determinados relatos vencedores. Ponte de Miranda é para a história das ideias jurídicas brasileiras, um gênio cristalizado pela verificação. A elevada intensidade do efeito refrigente se alimenta da ignorância, como já dito, e é incentiva. Ao produzir determinado relato, a observação incorpora o mesmo como um código reproduzindo, uma sequência aprisionante de relatos no processo programado que para e morre na catacleta. Como quebrar o relato vencedor em sua cristalização? A minha sugestão busca o esforço através do revisionismo histórico, do mergulho na obra analisada associada ao seu contexto, ao que o professor Zilander falou hoje de manhã. A metodologia retórica do professor Adelardo também funciona nesse sentido. E eu reforço isso porque eu falei isso um ano atrás. Importa notar, por fim, que o acervo ponteano é enorme. Se impera o desconhecimento, também impera a disponibilidade. O sistema ponteano está espalhado em obras dogmáticas, mas, e isso é fundamental, em obras filosóficas e literárias, a maioria dessas desconhecimentos dos juristas. na qual, especialmente nas literárias, ele estabelece uma espécie de aporística próxima ao estilo de Nietzsche, que ele era muito afeto. Bem notou isso em Olivaldo Lanova, que comenta a quebra parcial entre o sistema e o tratado de direito privado, mas reconhecendo a linha médica daquilo que ele chamou jurista-cientista ou a postura de jurista-cientista, no sentido da atitude e postura diante daquilo que eu mencionei antes. Tal quebra, a meu ver, surge com a velhice do autor e seu afastamento da postura de jurista-cientista para o advogado parecerista de prestígio. Compromissado com soluções para as lindas, ele muda, ele sai desse processo de cientista e vira um advogado perfeito. É engraçado notar que ele dizia que a maior obra dele era o tratado das ações e não o sistema de filosofia de ciência possível do direito, que era, para Clóvis Beiglaco, a grande obra dele, o fundador da ciência e do direito nacional. Pode ver de lá quando existe expressamento. Agora, eu levo para pontuar aquelas questões que o Doutor tinha pontuado aqui sobre a questão de retórica material, etc. E vou dizer bem rapidinho. Com a questão da retórica material, o contexto de Pontes Miranda, dentro do meu trabalho, é um contexto bem largo. Eu tentei deixar esse contexto largo justamente para observar essa quebra que o Orival fala. Então, ele está na República Velha, no início da fundação de uma ciência nacional. Pontes está dentro de uma academia brasileira que, na verdade, não é ciência, como se via já na Alemanha e que ele admirava muito, de Einstein, etc., da biologia, de todas essas outras ciências já consolidadas e que ele sempre se espelhou buscando que o direito fosse. Na retórica estratégica, a gente tem o próprio cientificismo, pensado só no cientificismo, sem o espiritualismo que eu coloquei, e, paradoxalmente, uma modelística democrática que o Orival Vlanova vai detectar com uma concessão de Pontes de Miranda a própria ordem moral que ele seguia de ser um democrata, um liberal, etc., etc., e depois um socialista de forma singular. E, por fim, uma estratégia retórica dele que aparece muito são as categorias largas. Todas as categorias de ponto são muito largas, cabe muita coisa, de forma que uma depuração do pensamento pontiano acaba mostrando certas contradições, ou, não tanto contradições, mas a própria largueza daquelas categorias que são úteis, mas facilmente manipuladas para qualquer lado. Por fim, a retórica analítica, onde eu coloco a questão de uma análise da própria toxografia, do que foi dito sobre ele e do que ele colocou, e eu detecto que Ponte Miranda, diferente de Barata, ele não brigou. Ponte Miranda batia muito, ele era muito irônico, mas ele nunca respondeu a uma crítica, assim como as críticas que ele fazia e se respondiam a ele, ele não continuava o diálogo. Então, você não tem como astrear com a retórica funcionando a partir dessa briga. Todos os livros dele são de... Ele realmente chega a ser importante, as críticas dele. Eu lembro que ele fala de... Acho que é Rudolf von Ehring, que ele fala que é um romântico sem malnotismo, um filósofo sem filosofia. Só para vocês terem uma ideia, ele vai bater no pessoal assim, nesse nível. Sobre a questão dos três níveis de Hétios, Patos e Logos, que eu simplifiquei de forma absurda, o Hétio sendo quem fala, o Patos, como fala para o auditório, de forma extra-discurso, apelando para emoção, e o Logos tendo a ver com o intradiscurso e sua lógica, no Hétio, a gente tem uma enorme quantidade de citações, eu até comecei com o professor a dar isso durante o meu trabalho, que ponta fora o leitor em citações, com páginas e tudo, e você fica constrangido, porque ninguém vai conseguir ler tudo o que ele leu para ver se realmente aquela lei está pontuada da forma que um deveria pontuar ou interpretado de uma forma mais precisa. segundo que o Hétio de Pontes se constitui pelo próprio argumento de autoridade na República Velha quando ele é filho de gente muito rica e de uma família que formou parte das pessoas escoladas do Brasil. e a ironia que eu também já citei combinada com esforços metafóricos que o Fernando comentou aqui e alegóricos. Ele tem muito disso em todos os livros. E o Logos existe uma quebra entre e isso eu acho que é o que o Lourival estava falando que o Lourival está trabalhando na lógica deontica enquanto o Pontes está falando na lógica alética. O Pontes está querendo buscar o verdadeiro e o falso das proposições. Mas ainda assim no próprio livro de Pontes essa questão da lógica alética aparece mais no tratado numa segunda fase desse Pontes velho. Mas o Pontes novo ele coloca muito uma modelização uma ciência que é eu estou tentando transpor um modelo para fazer funcionar adotem o que eu estou dizendo que vai funcionar. Isso é sempre isso esse esforço modelizante extremamente arbitrário. Eu acho que a quebra vai nesse sentido entre essa lógica alética do tratado e a anterior que era uma lógica modelizante que não está tão preocupada com esses valores de verdadeiro ou falso até pela influência sociológica que todos os documentos estão esperando. Eu acho que é isso. Obrigado. Bem, agradeço a Fernando Joaquim da André Lucas Fernando, só um pequeno comentário né comentário. Obrigado.